Aí galera, eu tenho uma novidade que vai deixar vocês com água na boca É o Xuxo Waterpark, é o meu parque aquático O mais gostoso, o mais alegre, o mais completo parque aquático do país Com brinquedos inéditos e exclusivos Corações a mim, com luz de divir Fantasias a fazer Seja meu sócio no Xuxo Waterpark Você compra o passaporte agora e vai pagando aos pouquinhos E no ano que vem, a gente vai estar juntinho no nosso parque aquático Valeu! Ligue agora, 011-39-815100 Xuxa Waterpark, realização Embra Park Operação MPGS Internacional